Se mexer por lá, então tenta confiar O que o LHP é aqui, o LHP Sentando na sequência, que tá na sequência Sentando na sequência É muita valemolência Sentando na sequência, que tá na sequência E é muita valemolência Valemô, valemolência E é muita valemolência Valemô, valemolência Sentando na sequência, que tá na sequência E é muita valemolência Sentar na sequência Valemô, 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 valemô Sentando na sequência, que tá na sequência E é muita valemolência Moni na base Vai, que sofonia salvaginha Os telas querem com o bar e a minha palpa no bar e não Se prepara todos os salve e quem joga no meu salvo Bebe, 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 bebe Eu vi um paradão que eu jogo na baruta É mais, é mais força Vai no chão Senta com força Vai no chão Segura a triu Segura a triu Segura a triu Vai que andando até em machuva Já tá muito louca Vai no chão Senta com força Se vai no chão Segura a triu E a banda, lança teu passinho Os elas querem votaria pra tocar num party não Se prepara a posição e vem chamando na versão O METE E-N-C-O, METE E-N-C-O Descuta o ladrão viajando na garota Ouia pro ladrão, viajando na raposa O vai no chão, senta a confusa O fio vai no chão, senta a confusa É pra bater o seu faridão, tá ligado, né? Não sou seu bastinho